Música Quem é a minha vida? Quem é a coisa mais amada desse canal? Você mesmo Meu amorzinho! Estamos de volta meu amorzinho Estamos de volta pra fazer o que hoje? Hoje vocês pediram, eu tô aqui né Pediu meu amor, é uma ordem Hoje eu vim mostrar pra vocês Cara, todos meus batons Dá bom, todos Todos que estão aqui né, porque eu doei muito batom Vocês lembram que eu doei um monte de maquiagem Dei pras minhas filhas também Uns clarinhos que elas gostaram lá Então assim, o que eu tenho aqui é o que eu tô usando mesmo O que ficou, que é o que eu uso realmente Tá bom? Tá ótimo! Vamos começar aí, se você gosta desse tipo de vídeo Meu amorzinho, meu amorzinho nesse mundo Deixa o like, se inscreve aqui neném Se inscreve! Gusta nada você assistir esse vídeo e clicar aqui Não se inscrever caramba Se inscreve tá, se inscreve Vamos começar então, vamos começar então Temos aqui, olha aqui cara Muitos batons Vamos começar um por um Prendi aqui esse cabelo Não penteado isso não, tá gente? Eu só prendi ele mesmo Porque... Colocando na cara Vamos começar Eu vou começar com dois batons que eu tenho aqui da Mark Tá? Eles não são mate Eles são cremosos, ó Eu comprei por quê? Porque eu acho linda essa embalagem, gente Olha só que coisa rica Eu acho muito bonitinho Essa embalagem da Mark E as cores que eu tenho aqui é o Malva Intenso E o Uva Intenso, tá? Vou abrir aqui o Malva pra vocês verem como ele é lindo Olha cara, que coisa linda Só que ele é cremoso, ele não é mate, tá? Olha que lindo Esse é o Malva Intenso E temos o... Qual que eu falei mesmo? Não esqueci Uva Intenso Que também é lindão Olha só Também é lindão esse daqui Uva Intenso São esses dois lindos aqui da Mark, ó Ficam muito lindos, cara Eles são muito fofos Eu acho que se fosse mate Fica mais bonito ainda Mas eu gosto deles cremosos também Sempre que a gente quer batom mate, né? A gente quer uma coisa mais cremosinha na boca A gente tem que ter Aí tem um descirro aqui Da linha... Nem sei que linha que é essa Deixa eu ver se tem aqui o nome Da Ultra Mate Esse sim é mate Tá cheio de pó, gente Eu vou fazer um vídeo Fazendo faxina nas minhas maquiagens De novo Porque não dá Ó, esse daqui é da linha Ultra Mate Esse é a cor Rosa Ultra Mate Ai, esse é lindo Esse é fofo Olha que lindo Rosa Ultra Mate Pra você daí que tá meio pink, né? Mas ele não é não, gente Ele é rosa mesmo, tá? Não é esse pinkão que vocês estão vendo ali É mais claro que isso daí Ele é... Esse batom, cara Ele é muito lindo Muito lindo E ele fixa muito na boca Sabe? Ele sim é mate Mas não é um mate esturricado, não É um mate confortável até Ele é muito bonito A gente que é mole É, não fica muito lindo, cara Eu amo esse batom Amo Uso bastante ele E tem um outro aqui também Da embalagem toda preta Que eu acho linda essa embalagem Ó, essa daqui Ó Esse também é mate, né? A Von True Color Ultra Mate Isso Esse é o vermelho Ultra Mate Ó, também é muito lindão Eu uso bastante também, ó Vermelho Ultra Mate Na verdade eu acho que ele é um meio marçal assim Sabe? Não sei explicar Só que ele fica lindo É lindo de morei, cara Olha só Ele fica muito bonito Na boca Sequinho Dura muito Esse batom aqui São meio caros Meio caros, gente Não é barato não Mas eles são ótimos Muito, muito, muito bons Aí temos aqui Esse daqui da Mark Que é um batom Lip Matte Ó, da Mark Lembra que eu comprei dois? Aí um eu dei de brinde E o outro ficou esse, ó Lindo Ele também é muito bonitinho, ó Nudizinho, tá vendo? Eu amo esses tonzinhos assim de batom Quando eu tô com o olho bem escuro Eu gosto de passar esses tons assim de batom Mais rosinha Mais cor de boca, sabe? E essa cor aqui é o rosa retro mate Rosa retro mate Muito bonitinho O outro que eu tenho É esse que eu fiz um vídeo aqui esses dias Da Color Stay, ó A Von True Color Stay Esse é o todivinho Lindo, maravilhoso Eu comprei só ele dessa linha E ele também é lindão Olha só, gente Parece uma tinta esse batom Eu falo que ele lembra muito uma tinta óleo Sabe tinta óleo? Parece muito Cara, ele é muito lindo Fica lindo na boca, olha Muito bonito Tem vídeo dele aqui no canal Nossa, se você quiser saber o que eu achei dessa linha aqui Que não sai nunca mais, tá? Tem vídeo dele aqui Mas eu gosto dele Só tenho ele E ele é muito bonito, ó Lembra bem uma tinta óleo Até quando você passa na boca Ele parece uma tinta Tenho também da Mark Esses daqui que eu não curti muito Também tem vídeo dele aqui no canal É coisa de... Gente, é gosto, né? Gosto e cada um tem o seu Esse daqui, ó Aquele 2 em 1 Lip Tattoo Da Mark Tem vídeo dele aqui no canal Eu uso às vezes, tá? Mas ele não tem, ó Não tem muita cor Que tava guardado Acho que ele não tem mais nada aqui Ele não pigmenta muito, tá vendo? Por isso que eu não gostei muito dele Mas tá aqui, gente Tá aqui, trouxe, né? Dá bom também, eu trouxe Mas eu não curti muito ele Eu vi que tem muitas meninas aqui no YouTube Que gostou muito Mas eu, particularmente Peguei uma cor muito clara Não sei Eu sei que eu não curti Tanto que tem vídeo aqui no canal Mas tá aqui, é meu Às vezes eu uso ele Quando ele sai, deixa ele virado Aí às vezes eu quero passar só aqui no meio aqui, ó E eu uso ele Linha aqui da Color Trends Daquela linha pura vazia Eu tenho dois Que eu amo, ó Eu tenho esse que tem a pontinha verde E esse que tem a pontinha preta Ó, tenho esses dois Aí esse, ó Tá vendo que tem a pontinha verde E a pontinha preta Esse daqui fica um rosinha Bem bonicinho na boca Bem bonicinho mesmo Aquele rosinha bem E dura O dia todo E esse daqui eu tô com ele, ó Eu tô com ele na boca Você vê que ele é um pouquinho mais pro vermelho Ele não é tão rosinha, não Ele é mais pro vermelho Esse daqui é o que eu tô na boca E esse daqui Ele é mais rosinha E, gente Eu amo esses batons Eu amo porque eles duram muito na boca Isso parece que eles batam 24 horas na nossa época Eu fiz até um vídeo aqui no canal Comparação Comparando os dois Eu fiz com esse E com o batom da nossa época verde E, cara Ele dura muito na boca esse batom Tô usando esse daqui muito pra trabalhar Que eu passo de manhã, meu filho Fico até o final da tarde com esse daqui Então Tô usando ele pra trabalhar Gosto muito dessa linha aqui Espero que a Avon nunca te siga da revista Porque eles são muito ótimos Aí eu tenho um daquele batom lápis Também na Color Trend Que eu sou apaixonada nesse batom Pra mim É um dos melhores batons da Avon Juro, da Avon Tô falando da Color Trend Tô falando da Avon Não, porque é Que é esses daqui, gente Ó, esses batons aqui Mate Ele é batom lápis cremoso Esse daqui é o vinho cremoso E esse é o vermelho cremoso Meu E eu gosto de misturar os dois, sabia? Ó, vou colocar o vermelho primeiro Pra não ficar dois batons vinhos um do lado do outro, né? Ó Olha como eles são pigmentados Olha isso, cara Esse é o vermelho Esse é o vermelho E agora o vinho aqui do lado Ó, pra vocês verem Olha isso Eles são muito pigmentados E eles têm uma durabilidade na boca, gente Incrível Incrível Eu sempre passo os dois Eu passo primeiro o vermelho Não Eu contorno a minha boca com o vinho Com esse E aí aqui dentro Eu coloco o vermelho E fica um degradê lindo Então Eu tô sempre usando os dois Eu tenho até estoque deles Porque eu amo essa misturinha E essa linha aqui É muito boa É das minhas preferidas E aqui também Esse daqui da linha Da Colortrend também Aquele Crayon Delicious Olha só Ai, eu amo esse batom, cara Muito bom Essa linha A avó arrasou muito nessa linha Desses batonzinhos aqui Que fica mate Essa cor aqui É a cereja do bolo É o único que eu tenho Mas eu já pedi mais dois Porque eu amei muito ele E ele é lindo Ele é meio que um pink Assim, não sei Olha só Olha que coisa Ó, nenhum é igual ele Nenhum aqui é igual ele Você vê como ele é diferente, cara Vou até falar a cor de novo Ó Cereja do bolo Cereja do bolo Muito lindo Olha só E a gente que é moreninha Fica aí Você que é branquinha Vai ficar aí lindo Ó Amo esse batom Pedi mais dois dele Porque ele tá um toquezinho Aveludado Aí ele seca na boca Tem uma durabilidade boa também Então é um batom espetacular E super baratinho, né gente? Super em conta E agora, meu amor Temos aqui uma surra de Colortrend Surra de Colortrend, ó Temos dois, quatro, seis, sete Que tão aqui Mas eu dei um monte já Olha só Tudo da Colortrend Vou falar um por um Vamos começar com esse aqui Mais escuro, ó Olha que lindo Eu achei ele muito bonito Esse é o Amora Mate Vamos fazer um swatchzinho do Amora Ó Ai, pera Amora Mate Eu gosto muito dele Ele é muito bonito também De, olha Mais escurinho Aí o outro que nós temos aqui É o Chocolate Mate Olha que lindo esse marrom Faz um olho bem pesadão Depois vem com ele Muito lindo Chocolate Mate Ó Olha essa da minha cor, né? É lindo, cara Olha aqui Nudezinho, né? Eu botou mais nudezinho O outro que eu tenho aqui É o Vinho Mate Que a Elisinha pensava Eu vou te comer, né? Em cima só pode Ó, Vinho Mate Vou colocar aqui do lado Olha Parece com esse aqui de cima, né? Ó Vinho Mate Todos Mate Esses são todos Mate Daquela linha Mate Da Colo Afraid Aí temos aqui Esse que é aquele metálico Batom é feito só de metálico Coral Luz Lembra que eu fiz no vídeo dele? Olha que lindo Ele é muito bonito Eu gosto dele Ó Vou colocar aqui também Coral Luz Pra trabalhar Eu gosto dele mais pra trabalhar Acho que ele fica tão bonitinho Ó E ele é metálico, tá vendo? Lindo, 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 lindo Coralzinho Aí temos esse Que é super diferente Que é o roxo festa Também metálico Ó Fofo Roxo festa Vou colocar aqui Ó Olha que bonito Roxinho festa Muito lindo ele Também gosto dele Então eles Por eles serem metálicos Eles não são Mate Eles são mais Molhadinho Não é melado Mas é mais molhadinho Aí temos aqui E o Caputino Mate Que também é um marronzinho Ó Um pouco mais claro Que aquele chocolate Ó Gosto também Pra quando eu fazer um Como é que você diz? Um olho mais escuro Tá vendo? Eles não são iguais não Tá vendo que esse daqui É mais marrom que esse Esse é bem mais nudezinho Esse Caputino Lindo E por último O nosso Melancia Mate Que é muito lindo Olha essa cor gente Como ele é vibrante Muito lindo esse melancia Muito lindo Ele é novo inclusive Ó Olha que lindo Acho que tem mais um pedido por aí gente Um novo também Que eu postei esses dias Né? Vou ver se eu acho Mas olha que lindo Esse Não é? Então esse daqui é o melancia Ó Muito bonito Amo esse batom também Chega agora da primavera Cara E agora sim Por último Que eu fui lá buscar Temos aquele Marrom Jade Da novela Que lindo esse Olha esse batom Gente Olha esse batom Temos aqui Três tipos de marrom Esse é o marrom Jade Vou colocar ele bem aqui Pra gente poder ver bem ele Olha Ó Mais um pouquinho Ele parece com esse daqui Né? Mais um pouquinho Se ele fosse um pouquinho mais escuro Ele ia parecer com esse daqui Mas olha gente Que lindo esse marrom Jade Eu achei lindo 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 demais Também sequinho Também mate Muito maravilhoso Ai meu amor O que foi esse? Mostrando todos os meus batons Cara Vou colocar isso aqui na borda de novo Pra mostrar pra vocês Todos de novo Vamos lá Todos 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 Meus batons Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Meu amor Se você gostou Já deixa um like Né? Deixa um like Se inscreve aqui Pra gente se ver mais vezes Meu bebê Tá bom? A gente se encontra muito amanhã Aqui no próximo vídeo Tá? Se encontra aqui Se vejo aqui Com essa cara linda Que eu quero bater Um beijo E até lá Um beijo